100 anos da presença judaica no Rio Grande do Sul, uma data especial que mereceu a presença do governador do estado Germano Rigoto, do procurador geral da justiça, de autoridades e de representantes da comunidade judaica, entre eles o escritor e membro da academia brasileira de letras, Moacir Esclia. Esses imigrantes vieram em más condições, muitas vezes os recursos que eles tinham eram muito escassos, mas eles lutaram e venceram e fizeram do Rio Grande do Sul o que ele hoje é. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Maurício Correia, veio a Porto Alegre especialmente para participar do evento. 100 anos da presença da coluna judaica no Rio Grande do Sul é um acontecimento histórico e esse painel que se realiza é para fazer uma reflexão sobre o que significou esse evento para o Rio Grande do Sul. Uma exposição de fotos conta a história desde as primeiras famílias que chegaram ao estado, as colônias agrícolas, os imigrantes que conseguiram fugir da Alemanha e também os que chegaram depois da guerra. Um grande elemento que significa essa comemoração é o encontro da paz. A exposição diz isso. As suas imagens, a sua organização é algo que merece uma visita.